Como as folhas com o vento, até onde vai dar o firmamento? Toda hora, enquanto é tempo, vivo aqui. Neste momento, hoje é aqui, amanhã não se sabe, vivo agora antes que o dia acabe. Neste instante, nunca é tarde, o mal começou, eu já estou com saudade. Me abraça, me aceita, me aceita assim, meu amor. Me abraça, me beija, me aceita assim, como eu sou. E deixa ser o que for, como as ondas com a maré, até onde não vai dar mais pé. Neste instante, tal qual é, vivo aqui, seja o que Deus quiser. Hoje aqui, não importa pra onde vamos, vivo agora, não tem outros planos. E é tão fácil viver sonhando, enquanto isso, a vida vai passando. Me abraça, me aceita, me aceita assim, meu amor. Me abraça, me abraça, me beija, me aceita assim, como eu sou. E deixa ser o que for, me abraça, me abraça, me aceita, me aceita assim, meu amor. Me abraça, 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 assim como eu sou. E deixa ser o que for, me abraça, me abraça, me abraça, me abraça, me abraça, me abraça, assim como eu sou. Amém.